Olá, gente! O nosso agente vai falar de empreendedorismo. Nós vamos visitar a empresa Royal 3G. Ela vem se destacando no mundo afora, levando nossos produtos, que são produzidos aqui na Bahia, para o mundo inteiro. Vamos lá! É café, é tomate seco, é óleo de coco... Enfim, vem comigo! Bom dia! Tudo bom, Cris? Tudo bom! Grande Sacha! Tudo bem, Márcio? Como está você? Seja bem-vindo à nossa empresa! É um prazerzaço estarmos aqui com o nosso agente. É isso aí! Vamos falar de empreendedorismo, não é? Vamos! Vamos falar de coisa diferente! Pois é, né? Isso! Coisa especial! Aceita o cafezinho? Vamos! Depois de um cafezinho desse maravilhoso, baiano, aqui da Chapada... Da Chapada! Isso! Nosso convidado aqui é o Sacha Reis, diretor da Royal 3G. Pô, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E a gente vai tentar explicar rapidamente do que se trata, né? Pois é, rapaz! Então nós estamos curiosos. O que é que é produzido aqui que está fazendo sucesso lá fora? Olha, o propósito da Royal, quando a gente montou, é justamente trazer de fora o que a gente não tem aqui e levar daqui o que não tem lá. Então a gente buscou coisas específicas, principalmente do estado da Bahia. Esse café que você tomou, por exemplo, é um café, tipo exportação, que vai para a Espanha. Esse é um café da Chapada. É um café maravilhoso, que tem todos os tons da nossa Bahia, né? E os espanhóis estão gostando? Estão adorando. Tanto que repetem! Delicioso esse café. Aqui, é o que eu te falei, que é o nosso óleo de coco integral, feito no Conde. Entendeu? Mas integral, explique... Integral, na verdade, não tem nada a ver com dieta. Integral, que a gente usa o termo integral, é que é o óleo de coco completo, né? Os óleos de coco industrializados que você vê no mercado, eles têm origem asiática. Então, na Ásia, se produz óleo de coco com o objetivo de retirar ácido caprílico, ácido láurico, e isso é vendido para a indústria de cosméticos. Vem disso, é muito caro, na verdade. Então, o óleo de coco que você vê na prateleira normal, é igual óleo de higienização de criança, basicamente. Não tem nada a ver, não tem as qualidades e as propriedades que o óleo de coco poderia te trazer, os benefícios. Que é esse aqui que está preservado? Esse aqui, óleo de coco integral, 100% natural. E está em problema de ser óleo de coco? Rapaz, isso aqui a gente está mandando para os Estados Unidos. Esse é um material que a gente está, já tem um ano, fazendo consultoria com a gente, e isso está indo para a América. Que bacana. Nos Estados Unidos, esse tipo de óleo é conhecido como brain oil. É usado para... eles acreditam que isso melhora as qualidades cerebrais, que ajuda a pessoa, a memória, a retarda o envelhecimento, dentre outras coisas, né? Que bacana. É, o ácido caprínico, ele só é encontrado no leite materno, se você tem ideia. E também tem aqui, ó, tomate seco. Tomate seco. Produto brasileiro, baiano também? É, baiano também. E esse aqui é uma história interessante. Um baiano maluco, o professor Pardal, o cara descobriu, ele criou um mecanismo que ele tira o miolo do tomate sem deixar uma semente, cara. Você vê que é um... Incrível, né? O negócio não tem uma semente. E, ao contrário dos outros tomates secos, isso é feito com azeite. Azeite de excelente qualidade. Então, isso é um produto realmente diferenciado. Isso é de lapão, interior da Bahia. Também está indo para os Estados Unidos. Agora me diga uma coisa, Sasha. Sasha, o produtor baiano, brasileiro, que queira também ganhar mercado lá fora... Esse é o nosso serviço. Como é que faz para te encontrar, para lhe apresentar o produto, para você entender se é viável ou não? Bom, ele pode entrar no site da Royal, ele pode vir aqui em Lá de Freitas nos procurar. O nosso objetivo é que o produtor baiano que produz com qualidade possa ter acesso a mercados lá fora. Isso é uma cultura que a gente não tinha acesso. As pessoas achavam que o mercado externo era uma coisa de outro planeta. Na verdade, não é. O mundo globalizado, o mercado externo é logo ali. Até hoje as pessoas ainda acham isso. Ainda acham isso, mas não é. Então, a gente tenta trazer aquilo que a Bahia tem de melhor e mostrar para o mundo. Essa que é a verdade. E aquilo que o mundo tem de melhor, a gente tenta trazer para a Bahia. Um dos exemplos está aqui. Isso é um azeite português que é diferente dos outros. Isso é um azeite não filtrado. Se você olhar, olha só. Esse troço parece um mingau, cara. Parece mesmo. Rapaz. Diferente, né? Na verdade, o azeite não filtrado, ele não passa por nenhum processo químico. Ele é um... nem passa por calor. Ele é uma prensa a frio. Ele preserva todas as propriedades da oliva. Então, aí você tem ômega 3, ômega 6. Você tem todas as propriedades que a oliva pode oferecer. Azeite português. Azeite português. E nós temos aqui uma quantidade de vinhos que são muito interessantes. E o preço? Rapaz, a gente tem uma cultura aqui na Bahia. Que tudo que é bom é caro, né? Mas, na verdade, a Royal vai contra esse paradigma aí. A gente consegue ter vinhos muito bons com excelente preço. Entendeu? Você consegue, por exemplo, adquirir um vinho desse aqui, em qualquer loja delicatesse no cliente nossa, algo como 30 reais, um vinho de qualidade excelente. Pois é. Entendeu? E o vinho faz bem pro coração. Faz bem pro coração. Faz bem pro coração. Então, a gente dividiu os vinhos aqui basicamente em duas qualidades. Sim. Tá? Quando a gente pensou em trazer o primeiro vinho pra Royal, a gente pensou em trazer o vinho que... É o chileno comum. O gente como a gente. Sim. Que ele faz uso no dia a dia. No almoço, no jantar. Então, é muito difícil pra gente que mora na Bahia, com o calor que a gente tem... Pois é. E a comida com muito tempero, tomar um vinho muito encorpado, muito seco, por exemplo, durante a refeição. Então, essa linha de vinhos, que se chama Cardonal, esse é um rótulo exclusivo da gente, eu posso falar porque ninguém tem, só a gente. Ele é feito pra isso. Você consegue almoçar ou jantar e tomar o vinho. Eu até brinquei com ele. A gente consegue degustar um acarajé, tomando o vinho desse jeito. E você tem o vinho pras pessoas mais exigentes, né? Você tem um vinho que você pode degustar. Isso aqui é um vinho reserva, é um vinho da região do Alentejo, é um vinho mais encorpado, é um vinho de origem nobre. E esse é pras pessoas que realmente gostam, né? Sim, sim. E apreciar o vinho como forma de degustação. E tem um super premiado. E tem um vinho premiado, que nós trazemos aqui também, que chama o Toro de Piedra. Esse é um vinho premiado. Da onde? Esse vem do Chile. Esse vem do Chile. É excelente e a gente tá distribuindo pras delicatessas aqui de Salvador e tem bastante sucesso. Que legal. E as delicatessas que queiram também comercializar esses produtos? Podem, podem. Entrem em contato com vocês? Entrem em contato com a gente. Esse aqui agora é o que a gente fala, tá na moda, né? Do verão. Que é os espumantes. A gente trouxe o espumante rosê, o espumante branco. Inclusive, tá ali pra você experimentar. Ô, pode. Vamos ver? Vamos ver. Se você aprova? Olha lá que eu tenho um gosto apurado. Esperar você também, pô. Opa. Pelo amor de Deus. Vamos brindar aqui. Que maravilha. Vida longa. Opa. Tamo junto. Eu sou um grande conhecedor, cara. Tá bom? Maravilhoso. Leve. Delicioso. Meu Deus. Outra coisa que vale a pena você experimentar é isso aqui. Deixa eu te servir e você vai dar a nota. Esse programa de hoje tá uma maravilha, viu, rapaz? Esse é o tomate seco do interior da Bahia. Vou passar por baixo dessa mesa aí, viu? Bom? Boa. Fantástico, né? Pois é, rapaz. É natural, sem nenhum produto químico. Então é isso. A Royal, a divisão de alimentos, chama Royal Special Foods, é Royal Alimentos Especiais. É justamente isso. A gente quer trazer produtos de qualidade, produtos com sabor específico, especial e produtos que fazem bem a saúde. Nada que você experimentou, tomou aqui, tem qualquer produto químico ou conservante, nada disso. Obrigado. Obrigado. E é nesse clima que a gente se despede. Nossa gente, ó, maravilha, viu, então? Seus contatos vão estar aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com a Royal, pra poder comercializar seus produtos, ou também apresentar novos produtos, fique à vontade. Por favor, fique em contato com a gente. Obrigado a você, Lu. Obrigado. Tudo de bom. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto